Doutor, eu não sei o que faço não, doutor. Essas crianças de hoje estão muito sabidas, doutor. Minha menina com oito anos de idade, doutor. Essa semana eu chamei ela e disse, filha, venha cá, eu quero ter uma conversa séria com você. E que conversa era essa? Ela me perguntou, qual é o assunto, maninha? E a senhora disse o que? Eu disse, vamos falar sobre sexo. Ela disse, tudo bem, maninha, o que a senhora quer saber? É, realmente, as crianças de hoje, na era do celular, da internet, estão cada vez mais espertas. Temos que ter cuidado. Já o meu menino, doutor, de nove anos de idade, essa semana ele se levantou, dizendo que queria fazer xixi. Eu disse, vem filho, a maninha pega, deixa a maninha pegar. Ele disse, não, quero não, só quero com vovó. Mas por que com vovó? Ele disse, porque a mão de vovó treina. Tudo!